O Feste se formou, pô, né? O Feste se formou, pô. Meus parabéns pelo canal do YouTube. Tenho acompanhado bastante há umas duas semanas. Quando eu comprei o Waze, tá me ajudando? Tô show, cara. Tentando ver, ser muito bom, meu amigo. Vai pela EA devagarzinho. Show de bola. Então, Feste é aluno formado. Pô, aluno assim, o Felipe é a mesma coisa. O Felipe disparou. A gente pegou 1.850, mas nessa época, ele também já não fazia mais aula comigo. Ele, quando fez aula comigo, eu acho que ele pegou 1.700 e pouco. Negócio assim. E eu fui dando aula pra ele. Dei mais aula pra ele. E falei, cara, você já tá subindo muito bem. Você tá subindo tudo. Vale muito você fazer aula com o Bru. O Bru, naquela época, dava aula. Era do clã. Tu dá um... Pô, calma aí. Que que é isso aí, cara? Que que é isso aí? Deixa até dar gol aqui. Que que é isso, meu amigo? Que que é isso, meu amigo? Olha o banho, hein? Olha o banho, hein? Então, eu indiquei. Outra coisa. Se eu pego um aluno, assim... Hoje em dia, eu indicaria muito pro Fire. Entende? Se eu pego um aluno, assim, que... Tipo, disparou? Bretão, xixara? Não vejo muito sentido de eu dar aula pra um 2K. Entende? Eu não vejo muito. Eu acho que um 2K... Ele tem que fazer aula com o Fire. Com o Dogão. Entende? Destaque. Pessoal um pouco mais alto, né? Não vejo sentido... Eu dando aula pra um 2K. Não vejo mesmo. Eu tô aqui com o 2,41, né? Que tá meu hate, né? 2,41. Aí, pô, vou dar aula pro cara. Aí, não... Acabo de dar aula, o cara vai e me encontra na Ranked. Pô. Qual o sentido disso? Não sei. Cara, o Kenshin no Arábia é chato. A gente estava treinando umas micros de ars, né? A gente estava treinando umas micros de ars. Então, a gente vai cair aqui no arqueiro, né? Caímos aí no arqueiro, né? O que é uma praga, né? Você jogar contra o Kenshin. De arqueiro, meu amigo. Pode se preparar pra morrer. Ah, já prepara pra morrer que o homem é brabo de ars, né? O homem é brabo demais de ars. Demais, demais, demais mesmo. Então, eu vou ter que ver o que eu faço pra não morrer aqui, né? O que eu faço pra não morrer? Eu sei. Posso ir resigna. Tem umas opções boas aí, né? Tem umas opções boas aí, né? Esqueci de perguntar ao Kenshin se ele já tinha resolvido o jogo dele com o Léo, cara. O Kenshin, eu acho que vai jogar aí pra esse final de semana com o Léo, né? Acho que é esse final de semana aí com o Léo, né? Cara, o Kenshin vai matar muito fácil, né? O Kenshin vai matar o Léo rindo, né? Rindo, rindo, rindo. Isso, 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 isso. Muito obrigado por seguir, meu querido. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao canal. Sinta-se em casa. Acho que eu vou um haste direto, né? Eu acho que eu vou um haste direto. 20 pop, será? 20 pop, pra servir a Drush, alguma coisa. Tá bonito esse meu ouro aqui pra um haste direto, né? Tô gostando desse ouro aqui pra um haste direto, cara. Tô gostando desse ouro aqui pra um haste direto. Pelo menos ele tá no outro lado do mapa, né? Isso aí me deixa bem feliz, né? Porque aí o meu ouro, que tava ruim ali, não se torna um ouro tão ruim. Entende? O ouro que era ruim ali já não se torna um ouro tão ruim. Ué, não fez ruim ainda? Eita, certo. Fizendo ruim agora, será que ele vai me deixar? Tão perto que ele vai chegar tão rápido. Estranho, não pegou o bó. Kenshin tá doidão, hein? Kenshin tá aprontando aí, gente. Kenshin tá aprontando. Muin bem atrasado. Não pegou o bó. Obrigado pelo subzão, hein, meu amigo. Obrigado demais, cara. Demais mesmo, tá? Será que ele vai prender meu cavalo aqui? Caraca, que madeira é essa? Caraca, ele poderia ter prendido meu cavalo. Não sei nem porque ele foi tão bonzinho assim comigo. Ele não quer o bó não, gente. Vou pegar, hein, Kenshin. Vou pegar, não fica me tentando não, hein. Ah, tá. Mas dois segundos ali, meu amigo. Pô. O cara não quer o bó dele, cara. Que loucura, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Será que o nosso amigo O que a gente não tá apontando? Opa, não sei. Caraca, vai ser ruim pra caraca de proteger, né? Cara, você tá de sacanagem, né? Vocês viram, né? O que aquele cara lá queria fazer, cara? Vamos lá. Tem que encher suas micos de scout, né? Vai falar do meu muro, hein? Não vem, hein? Não vem, hein? Eita fé, acho que esse de botar a gente aqui na coisa, né? É, ali não vai dar pra entrar, né? Não sei o que que eu tô fazendo aqui. Não vai dar pra entrar. Pra ver o que que ele vai, né? O que que ele vai? Vai dar pra entrar aqui? Tá de sacanagem. Chavine. Chavine. Nossa, tem mais abertura aí? É uma perturbada, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. Deixa eu esconder isso aqui, deixa eu ver se eu posso fazer uma coisa aqui. A última vez no jogo, cara, deu muito certo. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Enchim só as micros, né? Tocar com um pouco o que a gente conseguir, tá bom? Não, 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 vou fazer uma fila lá. A BNL tá bonita, bonita. Se alguém falar do meu muro aí, meu amigo... Eu vou ficar muito bolado, hein? Ok. Aleman, golai, Fataa! Mandatai? Buldan, Bulden. Mandatai? Esse aqui é oωro. Fataa! Fataa! Mandataai? Mandatai? Fataa! Fataa. Fataa! Tem que ser bem baratinho, né? Tá doido, Kenchinho? Tá doido, Kenchinho? Já posso dizer que eu disparei de vir na frente do Kenchinho, né? Vamo treinar meio, Kenchinho! Imagina se fosse ao contrário, né? Imagina se ele fosse o Bretão e eu fosse o Sarraceno, né? Tchau, 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 tchau! Pô, Kenchinho! Pô, Kenchinho! Pô, Kenchinho! Não é isso não, Kenchinho! Sacanagem, cara! Vai pedir muito o village! Ah, caramba! Mata o casal lá, velho! Vacilo, cara! Que vacilação! Mas eu tava muito na frente era só ter visto isso aqui, cara! Eu ainda tô na frente, né? Na minha opinião, eu ainda tô na frente! A barisca tá... Pô, deu uma lascada assim, astronômica, né? Uma lascada assim, astronômica, né? Que eu não precisava tomar, né? Ele tá querendo me cair o... Borracho no vizinho aqui, cara! Isso é muito engraçado, né? Poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado, mas... Fazer o que, né? Poderia, mas não evitei, né? Pula nos Lur na frente! Também é um dano absurdo, né? Fazer o mamão do anel pra poder partir pra frente! Tá um padrão com as coisinhas aí que tem que par, né? Vou poupar algumas coisinhas aí! Não, você não precisa... Não! Por que que eu fiz na universidade agora, se eu não tenho recurso pra poupar coisa? Correto! Boulden! 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 Mandato! Boulden! 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 O que é isso? 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 O que é isso?